Fala galera, a Champions tá pegando fogo e na HBO Max você assiste as semifinais ao vivo e as partidas ainda continuam disponíveis na plataforma mesmo depois que o jogo acaba. É, você não vai perder essa chance, né? Quando o assunto é mata-mata, nada mais importa e a HBO Max é a casa do torcedor roxo da Champions League. É a Champions League menor, só cachorro grande, só jogo épico. Os bem aqui são básicos, altos balão, supra sumo técnico. Os brasileiros tão com fogo na bota, pra ver os meninos são torcedor roxo. Quando é mata-mata, nada mais importa, vem com a nossa tropa que eles tão nojo. Quem pega o Vini, Vinicius, com vícios e mil artifícios, o riso é fácil, marcar o Vinicius é que é difícil. Manda a saga pro hospício, com parceiro de ofício, com Rodrigo no rodízio, não perdoa o morifício. Os benefício pro real que tem o bar de verde e amarelo, e ainda tem bem mais Militão, Casimir e Marcelo. Militão é do mal, Marcelo é genial, Casimir, uau, uau. Cante, guarda, animal, que quer pôr o sítio no chimelo. Mas se o real tem o cara malvado, o sítio tem a luz de Jesus. O cara parece que ressuscitou, depois de sofrer na cruz. Filhos de Deus, gatos são, que tem no céu igual o Anderson. Que deixe o divás, tantam, com tanto que cata e com tanto que é bom. E o Fernandinho quer comer a bola na sua última Timbius com o Guardiola. Dando adeus pro futebol da Europa, se não ganha agora, mano, senta e chora. O capita quer entrar pra história, com Jesus com o Anderson e o cara cola. Mas tem brasa chegando de sola, pra pôr o troféu na gaiola. Edson é um slink menor, só que a jogo é grande, só jogo é pico. Os bem aqui são básicos, autos balanços pra sumo técnico. Pelo nosso pé é o amor pela bola, tela na raiz do sangue verde o louro. As meninas da força dando o churro na Europa, vem com a nossa tropa que eles tão nojo. Quem pega os BR do clã do clope, dentro do gol, ele só é o top. O galão conquista quem tiver de bota, que é de bra o Fabinho, mano, dá um stop. Quem voltou a cravar no estilo Bob, sorriso voltou a brilhar, é o Bob. Tiago é da Espanha, mas é um pagode, queria no braço, a pena que não põe. Pode ir, de 19 pra pôr, será que é a hora do bicho chegou? Os BR querem tocar o terror, e chama a atenção do seu adenor. O crack o Flapinho, com o Roberto Firmino, e o goleiro Felino. Querem jogar o fino, pra selar o destino, e afundar o submarino. Mas o outro lado com a amarelinha, tem o Chica Canária do Villarreal. Como assim, Canária é culpade? Nem tem brazuca no time, perdeu sanidade mental. Mas os caras inteirão brazuca, de forma maluca, já eliminaram os gigantes. Cuidado com mais sarapuca, então fica na sua e não canta a vitória. Crédito, eu speak, menor. Soca show grande, seu jogo é big, os bem aqui são barras. Soltam os balanços, pra sumo técnico. Os brancos estão com fogo na bota, pra ver os meninos saltar cedo roxo. Quando eu mato, eu mato, nada mais importa. Vem com a nossa tropa, que eles tão nojo. Se você não quer perder o show dos Brasa, não vacila e vai pra HBO Max. Além de séries e filmes, você assiste a todos os jogos da Champions, sem custo adicional. Tchau!